Foda, mano. Ô, da Cunha, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Não sei se tu tem noção disso, mas tem muita gente que te assiste e vem você uma parada de renovação. Sabe? Tipo da polícia, do tratamento. Ontem a gente teve o caso do Salvador, não sei se você fica sabendo, que teve bastante crítica contra a abordagem, pós-resistência, né? Sim. Então, a gente tava até vendo o caso do cara do Alphaville lá, que falava de 300 mil e não sei o quê, que também era uma forma de promover a polícia, de deixar a polícia em baixa, e não houve a agressão, o contato físico. Então, a gente vê em você uma... Assim, não é que é uma esperança, ainda tem uma desconfiança, vou te falar bem a verdade. Real, total. Tô te falando a verdade, entendeu? Existe uma desconfiança. Ô, ele é muito legal nas câmeras, mas será que é assim e tal? Porque isso aí é com o tempo. Tranquilo. Pra você se tornar realmente uma figura e falar assim, cara, esse cara aqui é um cara nosso lá, foda, foda. Esse cara é foda, entendeu? Você tem que fazer por onde pra ser foda. E você tá construindo um caminho. Todo o caminho. Exato. Todo o caminho. Exatamente. Hoje a gente olha e fala assim, será que esse cara realmente é foda? Mas já tem essa desconfiança. Sim. Então você tá fazendo o caminho certo. Mas eu acho que a desconfiança tá certa. Exatamente. Tu entende que tu tem esse nível de esperança? Primeiro isso. E depois, pra falar sobre essa parada da abordagem ao Salvador. Depois. Tranquilo. Ó, no primeiro ponto. O canal começou pra mostrar a operação policial. Como a gente trabalha, né? E assim, ao longo do crescimento dos inscritos e analisando os comentários, eu comecei a ver muito essa questão do... Eu vou falar, gíria, né? Não esculachar. Acho que é uma linguagem que a galera entende. Então, você tem que abordar, você tem que fazer o trabalho policial, mas não tem necessidade de desmerecer ninguém. Só que assim, quando eu comecei, a ideia não era essa. Eu tava mostrando a operação. Então, à medida que isso foi vindo, aí eu te falo da desconfiança. Eu comecei a revisar a minha conduta. Porque se eu virar aqui pra vocês e falar que eu sempre fiz uma abordagem perfeita, que não sei o que lá, que nem na academia, não. Eu já me excedi, sim. Eu já falei uma gíria. Eu já fiquei nervoso em abordagem. Mas, digamos assim, pra mim aquilo era estrutural. A aborda é desse jeito. Só que o canal, ele me deu o direito de ouvir o retorno de quem tá sendo abordado. Porque você, Mítico e Gonçalves, não conseguem falar pra mim que ficou puto com a abordagem, que se sentiu constrangido na hora da abordagem. Mas no canal você consegue falar, porque você tá lá do outro lado, você tem coragem, você não vai peitar o polícia armado e falar. Um dos momentos de dissabor de uma abordagem, duas coisas que viram abordagem. A abordagem era uma situação excepcional. A abordagem não é a regra. A regra é o direito de ir e vir. Andar. Quando alguém fala, parado, polícia, mãos para o alto, ele acabou de cercear a tua liberdade de ir e vir. Que direito ele tem pra isso? A gente falou, né? O Estado. Beleza. Só que assim, situação excepcional. O que que todo mundo tem que entender? Que você tem ali uma crise pros dois lados. Se a gente estivesse no Canadá, você tinha certeza que aquele cidadão não tinha nada. No Brasil, o cara, o polícia não sabe se o cara é foragido, se tá trepado, se tá com a matraca. Então o polícia, quando ele decide ir pra abordagem, ele tá com medo da vida dele. O policial. Vocês podem ver que o policial nunca vai pra abordagem calmo, ele tá tenso. Sabe? Ele tem que dar aquele pico de adrenalina pra entrar na cena. Aí vem a agressividade, ele vem firme. Do outro lado, vem o cidadão. Gente, o cidadão, o mítico já tomou um monte de mão pra cabeça que morava na quebrada. Mas o da Cunha, essa parte que você tá falando. Na parte que o policial, ele toma a iniciativa da agressividade por causa do emocional, e ele tem um pressuposto de qualquer desavença entre um civil... Peraí, não é por causa do emocional, é porque ele tá em risco. Porque ele tá em risco. Quando você decide abordar, você não sabe se ali vai tá um cidadão de bem, ou vai tá um cara condenado a 30 anos por sequestro, que acabou de fugir da cadeia, tá com um canhão no ponto, não aguenta mais puxar a cana, a fuga dele tá pronta. E aí decide aquele policial, decide abordar aquele cara. Aquele cara vai sair, ele vai por tudo ou nada. Então não é o fator imensual, o fator humano. O policial tem medo, e medo, medo. Tem que entender que no Brasil o policial tem medo também. Então ele vai pra uma abordagem, ele não sabe se ele vai... 90% das vezes são cidadãos de bem. Mas se fosse no Canadá, era 100%. Se fosse num país sem violência, era 100%. Aqui ele tá em risco. Concorda? Sim, sim, sim. Beleza. Então assim, a adrenalina vem do medo que ele tem do que pode vir. A matéria abordagem na polícia, ela é dada junto com o gerenciamento de crise. Você entendeu? E tá entendendo? Quando você... Aquela situação, quando você falou parar do polícia, você entrou numa situação de crise. Pode vir daqui, pode vir dali. E aí eu vou pro outro lado. Os dois lados tem que se entender. Do outro lado, o cidadão de bem, cara, que nunca foi na delegacia, sabe? Quando você fala parar do polícia e ele vê você com uma arma na direção dele, ele já tá detonado. Ele já tá arregaçado só aí, ó. Não precisa falar mais uma palavra. Então, Locke vai pra parede. Não a gente fala Locke, os policiais não falam isso, mas o policial fala, ó, ô, Jão, fala uma gíriazinha e vai pra parede. Aumenta essa situação. Por quê? Porque só a presença policial, armada, na tua direção, já é pra uma pessoa de bem a mesma coisa que ela estivesse sendo espancada. Dói? É, é isso aí. É dói. Não, quando o polícia me apontou um revólver, eu falei, tá porra. Você fala, fodeu. Eu não fiz nada pra merecer isso. É o palavrão de novo. Mas, assim, é isso. Você não... Mas, assim, do outro lado, o policial tá trabalhando... Não, eu sei. Ele tá desconfiando. Ele tá desconfiando, ele tá patrulhando e ele também tem obrigação de realizar... Ele tem obrigação de patrulhar e o que ele tiver uma fundada suspeita abordar. Quando ele toma essa decisão, ele entra no risco. Ele fala, tá bom, ó... Porque, assim, nós dois na viatura. Tamo andando e aí passa aquele carro lacradão, fala, e aí? Será que os moleques não rolam? Será que os manos? Será que é coisa séria? Vamos abordar? Vamos. Então, tá bom, prepara. Ele vai seguir... É uma ação tática. Preparou, encaixou, para o carro, não sei o que lá. Começou uma crise. E do outro lado, você tá passeando, tranquilo. De repente, vem uma arma, vem um policial. A situação é pesada pra todo mundo. Todo mundo tá numa crise. Aí vem onde eu queria colocar pra refletir. Se eu tô já numa situação de crise como policial, já tô apontando a arma pro cara, eu tenho que ser o mais correto possível nas palavras, na verbalização, pra que a pessoa se sinta segura. Cidadão, é uma abordagem policial. Coloque as mãos no capô, é pra sua segurança. Opa, polícia mesmo. Mano, encosta aí. Ó, a diferença. Mano, encosta aí. Cidadão, abordagem policial, mão no capô. Você vai pensar assim, puta, meu, tô sendo abordado. Bom, mas o jeito que o cara falou, tá tranquilo. É automático. Do mesmo jeito que quando o cara tá ali, o polícia, o outro lado sai do carro e fala, por que que eu tô sendo abordado? Eu sou trabalhador, tá pensando o quê? Eu não vou colocar a mão em nada. Pronto, inflamou desse lado. Então, é... Entendeu? Não, então, eu sou em pró disso aí que você tá falando, que é a boa convivência. Por exemplo, eu entendo o lado policial de estar desconfiando, certo? E o policial entende o meu lado de não tá fazendo nada. Também, depois que ele olha e vê assim, pô, você tem o documento, pá, tá, tá tudo certinho. Não, seu cidadão pode seguir em frente. Porque tem muito policial que não vai por esse lado. Eu vou dar um exemplo. Posso, só pra dar um exemplo, pra poder... Eu não sei, até se você não quiser responder, fica à vontade. Não tem essa não, bicho. Vamos embora. Fica bem à vontade, tá bom? Porque não é nem meu o negócio dos caras e tal. Não, mas você é louco, você quer pra nós mesmo. Aqui é caminhada. Então, assim, recentemente a gente teve um vazando aí alguns vídeos. Aí dá, cunha. Obrigado. Vazando alguns vídeos do Noberto Florindo, se eu não me engano. É Noberto, né? Não sei, não sei quem, não conheço. Que é o professor policial que ele tava falando que caso ele invada uma favela e ele entre em um bar e exista uma mulher lá dentro junto de vagabundos, vagabunda ela é. Caso ela esteja grávida, ela está grávida de um vagabundinho. Essas são palavras de um cara que tá dando curso dentro da polícia. Não, não é dentro da polícia. É onde que é isso? Isso que eu quero saber. Ele dá curso preparatório pra entrar na polícia. Isso não é um problema? Bora. Então, mas a polícia... Tem que dar curso na... Existe curso na polícia hoje? Não. Ele assim, a pessoa quer ser policial, você quer ser policial, vai fazer um cursinho pra prestar concurso público. Sim. É uma prova. Ele trabalha na preparação pra essa prova. Entendeu? Mas assim, o comentário é tão pesado. O que ele falou é... Tem tanta coisa errada que não é errada pra um policial. Qualquer pessoa que falasse isso... Meu, e é pior... Ele ser policial ainda é pior. Mas assim, você tá na favela, todo mundo que tá no bar é vagabundo. É o que eu falo. Só tem trabalhador na favela. Mas aí eu tenho que te falar da Cunha. Manda, manda. Vamos embora. O Salvador, ele fez música criticando a polícia. Ele foi lá, foi pego, foi... Mata leão, joga no chão, pisa em cima. O cara vai e fala que vai entrar na favela, que vai matar todo mundo, que vai fazer chacina, que se tiver uma mulher é vagabunda, que se tiver grávida é vagabundinho. Por que esse cara não é... O que acontece com ele? Quando a polícia vê isso, qual que é a postura da polícia a reagir a isso? A corrigedoria da polícia, se ele deu essa declaração pública nesse sentido, tem que instaurar administrativamente, ele tem que ser punido, e se for o caso, quem julgar, decidir, ele pode ser até demitido. Então assim, toda a polícia tem corrigedoria. Então qualquer ato, se eu falar alguma coisa errada aqui, vão extrair um trecho, vão instaurar, e eu vou ter que ser responsabilizado. A todo momento você está respondendo? A todo momento. Eu sou policial 24 horas por dia. Entendeu? Então assim... Eu nem acho isso justo, tá? Eu acho que você tem que ter um momento para ser o da Cunha. Não tem, cara. É outra coisa que eu prego aqui, que a gente explorou bastante, o fato das pessoas descobrirem que eu sou normal. Meu filho está aqui comigo, o Luca veio aqui. Da outra vez que eu vim aqui, ele comeu o toco que eu saí daqui. Não cheguei nem lá embaixo. Como é que você vai lá nos moleques e não me chama? Falta de consideração, ele falou. A mensagem é... Ô pai, puta falta de consideração. Ele assiste nós? É, viciado. Eu vim aqui aquele dia, tomei ferro quando saí daqui. É, moleque. Esse sabe o que é bom. Tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Esse sabe o que é bom. Entendeu? Então assim, é... Essa... É muito baixo o que o cara falou, né? É muito pesado. Entendeu? É loucura demais. Vai além da polícia. A loucura é do cara mesmo. Mas você acha que aí não se encaixa naquela parada que você falou pra gente na... Naquela sua outra passagem aqui que você falou? Que aí é foda, né? Quando o cara tem muito poder em volta, o policial também fica a merced. Tipo, mano, eu vou falar... Ah, vem um diretor que protege... É a guerra. É uma guerra. Essa guerra da abordagem, a gente tem que discutir muito isso. Eu tô feliz que eu tô perguntando. Vamos aprofundar nisso. Por quê? Sabe o Tropa de Elite? Eu venho pensando nisso. No filme Tropa de Elite, tem um trecho que o Capitão Nascimento fala do equilíbrio entre a polícia e o tráfico. Ele fala que qualquer brisa pode fazer tudo virar. A abordagem é um negócio tão delicado assim, ó. A abordagem... Porque assim, o parado polícia daqui... Tá me abordando porque eu sou trabalhador. Cara, é uma cena que quem der um passo na frente inflama o outro lado, porque você entrou numa crise. Então o que a gente tem que conversar muito aqui e todo mundo tem que ver? Qual que é a obrigação da polícia? Polícia, parado, polícia, mãos para o alto. Cidadão, é uma abordagem policial. Vai pra parede e é pra sua segurança. Acabou, cara. Relaxou. Padrão, padrão polícia profissional. Profissional, prestação de um serviço policial de padrão. Na aula, eu dou aula de abordagem. Eu sou professor dessa matéria na academia. Eu sou professor concursado de defesa pessoal, mas no meu grupo de matérias é... Eu dou aula de armamento e tiro, dou aula de táticas especiais, invasão, porrada, né? E abordagem. E aí dentro da minha aula de abordagem, eu tenho um manual. As polícias têm manuais. Existe um padrão. Se você seguir o padrão que é colocado, estudado, é perfeito. O problema é quando o operador na rua tá de mau humor ou tá alguma coisa e ele não segue o padrão que a instituição colocou. Porque o padrão é esse. É parado, polícia, mãos para o alto. Você tá sendo abordado pela sua segurança. Fez a abordagem, terminou. Olha, quando tá acontecendo isso, explica o que foi a abordagem. Tenha um bom dia. Entrega os documentos. Fala pra mim que se fosse sempre assim ia ter problema. Não, não ia ter problema. Exatamente. Mas esse é o combinado. Combinado não sai caro. Não. Não sai caro. Então o que acontece? Se o cara chega e fala assim, meu amigo, vai pra parede, bota a mão aqui, pá, vou te revistar, pronto, não tem nada. Me desculpa, qualquer coisa, eu tava aqui vendo, pá, pela sua segurança. Certo? Vai embora. Fechou. Acabou. Mas não é isso que acontece não. Mas a gente tá aqui, mas o canal... É isso que eu tô te falando. Isso, vamos pegar o canal. Por que eu falei aqui o negócio do início de mudança? Você entendeu? Porque a gente olha pra você e fala assim, caralho, esse cara tá falando que vai me pegar e vai me respeitar depois? Puxa, tranquilo. Você entendeu? Tranquilo. Porque qual que é o raciocínio do moleque que vai andar com camisa larga? Você sabe. Tem um padrão. Tem um padrão. Tem um padrão. Hipocrisia não é comigo. Tem um padrão. A gente é assim, puta, aqui é feinho, tá com cara de criminoso. Tem um padrão. Tem um padrão de roupa e tal. É negar a verdade, falar que não existe padrão. Então, existe padrão. Você vê dois caras assim, andando na roupa com esse cabelo, você fala, imposta, filho. Meu, dá boa. O Felipe Neto, né? Vocês passaram. Eu vou falar isso aí, não é lado. Isso aí já é louco mesmo. Isso aí já é outra pegada, já. Vai, deixa. Eu vou encostar e eu vou tomar canseira. Eu ia fazer isso. Eu ia falar, mano, tô fora desse cara. Mas, ó, eu tenho uma pergunta pra você. É porque a gente sempre bate muito na tecla de abordagem, né? Você é um cara que você fala muito. Mas eu acho que... Eu tenho uma curiosidade, cara. Você aqui, quando você veio no Podpá, você não se fudeu muito com alguns policiais ou a maioria? Você acha que se você não... A forma que você falou em alguns assuntos, alguns policiais ficaram putos com você? Ficaram... Teve dois pontos que o pessoal criticou, que eles não conseguiram entender meu raciocínio. Foi a questão da munição de fuzil. Dá a bala rodando, né? Mas, assim, depois o pessoal explicou. Não é que ela... A parte traseira dela fica desgovernada, porque ela é mais longa. Então, ela faz isso aqui e quando toca com a porta... Tá, mas se você para pra falar isso pra mim, eu ia falar assim, tá bom, Dacuinha. Eu não sei. Isso, entendeu? Eu tenho que explicar de um jeito didático. Mas... Ah, é os caras chatos. Os guardinhas da polícia. Os guardinhas da polícia também. É, é, os caras chatos. Não, que o Dacuinha tem que parar pra mim e falar assim, mano, a bala de 7,6... A munição de 7,6... É lá, Dacuinha, por favor, para que eu não tô entendendo mais nada. Tá, entendeu? E a outra questão que o pessoal pegou bastante no meu pé foi em relação ao Rio de Janeiro. Que eles tiraram uns trechos pra falar assim que eu falei, que os traficantes se armaram pra matar os policiais no Rio de Janeiro. Não, não é isso. Você tinha um índice de criminalidade muito alta, pegada pra todo lado e facilidade. A arma chegou. Se a polícia sobe truculenta, sobe pra matar, os caras também vão jogar. Eu acho que vira guerra. Então, assim, eu bati na questão da violência. Se eu sei que eu tenho uma polícia pesada, eu vou reagir de forma pesada. Agora, ah, no Rio de Janeiro a polícia só... Meu, não falei isso nunca. Pelo amor de Deus, a polícia do Rio de Janeiro é uma excelente polícia. O bicho pega lá, gente. Sabe por que que pega? Papo de quebrada agora. Tem fuzil em São Paulo? Tem. Mas assim... Guardado, né? Mas no Rio de Janeiro só tem fuzil. Ah, no Rio só tem fuzil. Tá guardado. Pô, meu... Se eu chegar e falar, bom dia, tomar tiro de bicudo? Bom dia, bom dia, como dia? É complicado. E é de cima pra baixo. Então os caras são machos. Os caras caverão pra subir e tal. E eu não sei. Eu, na minha opinião, vou falar, depois vão me bater. Eu acho confronto muito mais pesado. Você tem muita bala perdida, troca de tiro. Aqui em São Paulo, você chega... Às vezes tem uma troca de tiro de chegada. É raro você ver uma favela, gente desfilando de fuzil. Enfim, é diferente. Infelizmente é diferente. Agora, se eu falar a verdade e ficar de mimimi, né? Essa é real. Todo mundo sabe. Tá pra todo mundo ver. Nisso daí. A gente pode dizer que São Paulo se tornou uma cidade mais segura por conta do crime organizado? Que organizou São Paulo? Porque existe aqueles cinco dias de terror em São Paulo. Que foram cinco dias que, no primeiro dia, mataram os policiais. Eu tava lá. Eu tava lá. Eu tomei tiro. Aí depois aconteceu... Eu fiquei quatro dias fora de casa. Eu era chefe do GOI, do Grupo de Operações Especiais de Santos. Rodando toda a baixada. Tá, então, e todo mundo fala sobre negociação naquele dia. Uhum. Você vendo de fora. Você... Não sei. Eu não tô nem te incluindo dentro. Não, não, não. Perceba. Você acredita que existiu negociação? Porque a partir dali, caiu, praticamente, né? Nada, pelo amor de Deus. Tanto é que o Partido Social... O CR do Alckmin, eles viviam falando sobre isso, né? Que eles organizaram São Paulo. Não, você tá entrando numa seara muito pesada, ó. Assim, não teve negociação. Não, só pra saber, entendeu? Não, não teve negociação. E, assim, essa história de que o crime organizado diminui o crime, ela é o ápice da mentira. Porque o crime organizado que comanda a biqueira. Entendi. E na biqueira estoura tudo. Na biqueira o cara fica viciado em crack, aí ele começa a meter um 5 ou 7 em marmita. Então, assim, a droga que esse crime organizado está falando movimenta em todas as biqueiras pra eles e pra alta cúpula gastar, somente eles, pro bel prazer, e que lá embaixo o soldadinho é tudo um zumbi, uns trouxa que trabalha de graça e acha que é malandro e dá quebrada, e é um funcionário babaca. Então, o que que acontece? Aí vem essa que eles abaixaram o índice de criminalidade. Não, é eles que fazem matar e morrer na biqueira. E o Jagunço, assim, se eles estão abaixando o índice, por que o Jagunço matou tanto que matou? Por que que a gente acha, o doutor Fábio Pinheiro achou corpos e corpos no tribunal do crime? Então, assim, ai, a gente tá abaixando o crime, tá abaixando o crime, selecionando, executando, matando, enterrando, viciando na biqueira. Não, o crime organizado arregaça. Arregaça a sociedade. E a corrupção no Estado também arregaça a sociedade. Tanto quanto os dois. É, porque, por exemplo... Não, mas quem falou que o crime organizado... Não, não, não. Antigamente, tem uma história, uma lenda que é assim, ó. Nos ataques de 2006 do PCC, teve um acordo com o líder da facção, com não sei quem, e a partir daí o crime caiu porque... Puta, mas... Mas a partir daí... Aconteceu... Ou da Cunha. Vamos. A partir daí... Assim, eu vou te falar o que eu enxergo. Sim. E até isso é meio ruim pra mim. Vamos lá. Mas o que eu enxergo? Eu enxergo que a partir daí existiu um acordo silencioso entre polícia e crime. Não que existiu assim. Aperto de mão tá aqui. Eu e você, entendeu? Eu sou do crime e você é da polícia. Eu entendo no teu ponto de vista. Então, existiu um acordo meio que silencioso. Eu passo o reto, você faz o seu e não tem troca de tiro. Porque não faz sentido essa troca de tiro. E eu não tenho arma pra vir aqui e ficar peitando crime organizado milionário, certo? Não tenho as condições pra fazer isso. O governo não me disponibiliza isso. Muito longe. Eu entendo a polícia. A tua construção é romântica demais, é muito longe. Não, é isso que eu quero saber, entendeu? Eu quero saber de um cara que tá lá dentro. Bicho, sim. Eu sou um cara reto, papo reto e direto. É um romantismo muito grande. Esse acordo velado é incontrolável isso. Olha o tamanho do estado. Olha a quantidade de favelas. Olha, por exemplo, dentro dos dois lados tem gente louca que desorganiza a coisa, entendeu? Então, você pegar e falar assim, não, agora a gente tem um acordo velado. Tem um monte de biqueira armada em São Paulo que a gente chega e toma tiro. Pá, caceta, é perigoso, entendeu? Biqueira armada de todos os lados. Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem que bater. Esse romance que o crime é organizado, cuida da favela, diminui o índice, isso é uma mentira deslavada e, através dessa mentira, eles dominam as mentes fracas, fazem os seus robôs que vão, vendem drogas, são presos e soltos o tempo todo e mandam o dinheiro tudo para a alta cúpula, para a alta cúpula gastar sei lá com o que. Entendeu? Então, assim, não dá, cara. Eu não consigo, eu não consigo em um minuto admitir que o crime organizado faz alguma coisa em prol da sociedade. Ele faz para ter lucro. Sim, isso eu concordo realmente. E o lucro dele, ele não respeita nada, ele vicia o teu filho, ele destrói teu filho no crack com 13 anos. Ele manda, se tu olhar para a namorada do cara, ele gruda e te manda te executar. Não tem, cara. Ele atropela qualquer um. O Estado é a lei. Agora, você tem a lei e a ordem no Estado e você tem algumas pessoas que desempenham isso de forma errada, vamos corrigir essas pessoas. Agora, eu falar que o crime organizado já está ocupando o papel e faz alguma coisa boa, não faz nada, absolutamente nada de bom. Nem cesta básica. Antigamente, tinha aqueles romances assim, deixa eu falar, ah, olha o traficante da cesta básica, não sei o que lá. Eu fui da cesta de Natal esse ano, pá, 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 eu falei assim, e aí a molecada da caminhada trouxe alguma coisa? Pô, chefe, faz uns 10 anos que os caras aí da biqueira não dão nada para nós. Mas a polícia que está trazendo agora a presente de Natal, então assim, faz muito tempo que esse romance aí, isso é uma coisa de, lá atrás é o traficante, o malandro velho que coordena e coordena a quebrada. Meu, tem uma caixa baixa, a molecadinha que vem de 12, 13 anos, que você está com 17 e ele já não tinha respeito e senta o pau em você e te atropela. A caminhada está desenfreada. A caminhada, esse controle da caminhada não tem. Muitas vezes as pessoas ficam esperando, achando que tem super traficantes de 3 metros, o dono da biqueira. Não, cara. Quem apavora a favela é uma molecadinha de 12, 13 e tal, que acredita num estatuto ou que faz parte de uma organização e que vai ser alguém porque não tem aonde se apegar. Porque se tivesse um projeto social lá, eu lancei um projeto social essa semana, se tivesse judô, se tivesse karatê, se tivesse um negócio legal, a molecada ia para isso, porque não tem um dogma ali. Aí vai para o dogma do quê? Pô, esses caras, é autoempoderamento. Estava falando do Guina, né? Sim. No Guina, na música do Guina, ele fala aquela frase, pela primeira vez vi o sistema nos pés. Então quando você é só socado pelo sistema, socado, eu sou fruto do sistema, eu sou pobre preto. Então, estou duro até hoje. Enfim. Habibs. Vamos estender esse patrocínio. É, brincadeira. Não, vamos muito. Estou zoando, estou zoando. Pelo amor de Deus. Mas assim, ó. Habibs, patrocínio. Operação com esfirra. Dentro disso, dentro dessa caminhada, os caras metem uma lavagem cerebral, cara, e fazem os robôs para o bel prazer. Entendeu? É para o bel prazer. E o Estado não está dando conta do serviço. Mas a gente tem que bater muito na tecla. Eu sou verdadeiro. Se o traficante fosse, falava, mano, pode falar uma coisa, velho. Traficante está dando cesta básica. Traficante está cuidando. Não está. O crime não cuida da população. O crime oprime e arregaça. Eu que ainda estou na quebrada. Ô, Igan, deixa só para complementar. Ô, pai. Já conheço o sistema de corte, né? Não, não. É tranquilo. É que assim, se a gente... É muito delicado. A gente tem muita responsabilidade aqui. Então assim, se a gente desviar a conversa, tira com todo o respeito, de alguma possibilidade de lançar para essa molecada jovem a ideia. Porque são conceitos até velhos. Não, porque essas histórias de 2006 já morreu isso aí. Exatamente. Você está levantando uma lebre na cabeça da molecada de 10 anos. Assim, eles têm que saber da história. Mas é... Não, mas isso é falado até hoje em São Paulo. Eu ando por aí e até hoje é falado. Por isso que eu te perguntei, entendeu? Porque você é um delegado e eu quero... Não, te manda real. Eu quero saber a real, entendeu? É incontrolável. Tenta operacionalizar isso. Tenta... Você é o líder de qualquer um dos lados. Então pensa no tamanho... Mas eu não estou te pondo... Eu quero que você entenda isso. Seguinte, eu não quero te colocar contra a parede nem nada do tipo. Não, não. Eu quero que você fale a sua versão. Você está me dando oportunidade de... Exato, entendeu? De esclarecer coisas para muita gente. Exato. Então assim, primeira, pontuando. Negociação, nunca teve. Nunca teve. Entendeu? Parou, parou. Entendeu? Parou aquele dia. Eu estava lá. Parou, beleza. Agora, um acordo velado. Foi um acordo silencioso. Isso que eu falei. Aí, não, não teve negociação. Não, não teve negociação. Foi um acordo silencioso. Todo mundo viu que era o melhor cara que era a reforma. Todo mundo preso e tal. Aí, parou a morte de pessoas. Cara, graças a Deus. Puta vitória. Depois disso, o que eu assisti, pô, era delegado. Um presídio de segurança máxima, outro para o outro, outro para o outro. Trancou todo mundo. Quando eu comecei a fazer... O pessoal até tira essa foto de mim. Quando eu comecei a fazer crime organizado em 2013, em São Bernardo, eu não tinha mais os grandes líderes para prender. Então, eu prendia os caras. Os polícias também têm isso, né? De prender um ladrão maior ou menor, né? Aquele brilho. E todo mundo fala, pô, eu conheci essas meia boca. Eu falei, não é meia boca. É o melhor que tem na rua. O resto está tudo guardado. Eu falei, me arruma um maior aí que não tem. Então, o Estado nunca parou. E se você ver agora nos últimos dois anos, que é bom que a população saiba, eles foram transferidos, que eu achei demais essa última gestão. Então, cada um tomou um bico para um canto do país. Está um no Federal do Pará. Só para explicar ao pessoal que a primeira vez que teve esse confronto foi por conta, justamente, de transferência, né? Perfeito. Caraca, que bonita essa entrega. Perfeito. 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 O confronto foi por causa de transferência. E aí, o crime tentou mostrar poder e peitar o Estado. Tomou a pior. Agora que foram transferidos todos os grandes líderes, em tese, poderia ter tido confronto. Mas o Estado fez uma operação tão bem sucedida, tão organizada, tudo, que está transferido. E assim, comunicação é comunicação. Todo mundo junto, a gente aqui junto, pensando o dia inteiro, é uma coisa. Eu tendo que te mandar uma mensagem, talvez um bilhete, você quebra a cadeia de comunicação. Então, eu vejo, assim, em franca avanço, o trabalho de desmantelamento do negócio. Pô, é bom desmantelar, é maravilhoso. Por quê? Porque os caras só fazem robozinho, robozinho do mal. Um monte de moleque bobo que, em vez de estar estudando, em vez de estar com a namorada bonita, dando um rolê, ganhando salário ali, já indo tal, está trabalhando para os caras na biqueira. Você fala, quanto que você está ganhando, tiozinho? Não, estou ganhando, é que eu sou viciado, tá ligado, senhor? Então, depois eu dou as pedras no final. Você é caminhado aí com os caminhados? Cara, não, estou quase chegando lá, eu vou ser. É até trouxa. Já foi quantas vezes para a Fundação Casa? Ah, tenho 17, já fui duas, já fui três. E quanto que você... Cara, o cara não ganha nada. Entendeu? Agora, se a gente for discutir falta de opção, eu não tenho o que te falar, eu não tenho o país, eu sou só policial. Mas assim, a juventude tem que enxergar que a melhor opção é o esporte. Sabe, eu acho que o canal... Por que eu fico feliz com o canal? Eu estou dando a cara para bater aqui e dando a cara para bater no YouTube. Caralho, você é corajoso, mano. Não, eu admiro isso para caralho, tiozinho. Eu não estou falando... Cara, mas assim, a causa é maior, a causa ficou maior. Senhor, se eu tenho... Se Deus... Eu não me acho ninguém. Eu me acho um coitado, uma ferramenta da polícia. Toda vez que as pessoas falam Pô, da cunha, você é foda. Pô, não sei o que lá. Pô, teu canal é top. Eu falo, gente, não sou eu. É a polícia. O trabalho policial é legal, é romântico. Se o trabalho policial não fosse foda, não existiriam tantos filmes em Hollywood retratando romances e casos policiais. É muito legal ser policial. E mostrar a polícia de dentro, vocês poderem enxergar o nosso trabalho, é mais excitante ainda. Então, assim, hoje a molecada vira pra mim e fala, eu quero ser delegada, eu quero ser polícia, eu quero ser polícia, eu quero ser polícia. Olha a minha responsabilidade. Não, tô ligado. Olha a minha responsabilidade. Aí você vem aqui, a gente começa a discutir a abordagem. Meu, show de bola, cara. Você viu a mensagem que a gente mandou? A gente tá mandando mensagem de paz. A nossa mensagem foi aqui, no debate foi assim, ó. Fulano, policial, parado, mãos para o alto, polícia, cidadão, a sua abordagem é pra sua segurança. Do outro lado, ok, tal. Coopera porque tem uma arma apontada pra você, então não dá pra discutir. Então, cooperou, terminou, eu gostaria de saber porque eu fui abordado, tal. Então, se os dois lados entenderem que tá ruim pra todo mundo, muito pior pra quem tá com uma arma na cabeça. Não tem nenhuma situação pior do mundo do que uma arma apontada pra você. Ainda que seja do policial. Do ladrão piorou, porque se ele tiver cheirado, ele te trinca em um segundo. Tchau, 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 tchau.